Atenção Bacabau e toda a região. Já está chegando nas lojas Noroeste a segunda maior promoção do ano. Eu estou falando da Liquida Tudo Noroeste. Você que estava esperando aquela oportunidade para você abarrotar o seu guarda-roupa com roupa de qualidade e pagando aquele precinho super especial, vai chegar essa super promoção dentro de poucos dias. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso gerente, o Lopes. Lopes, a população sempre espera quando fala Liquida Tudo Noroeste, a população realmente comparece. Pois é Daniel, uma promoção que já é esperada aí, é a maior do segundo semestre. Estamos iniciando aí, Liquida Tudo Noroeste. Olha meu amigo, você que está nos assistindo aí, você pode vir, que você vai comprar jeans com até 60%, calçado com 60% de desconto, confecção com 60% de desconto. Então é a loja inteira, com todos os setores aí, com produto realmente de qualidade com o menor preço. Então, você que está nos assistindo, começa nessa segunda, dia 29 e vai até quarta-feira, dia 31. São apenas três dias para você vir e dar aquela renovada. A ordem aqui realmente é liquidar para que a gente possa realmente inovar o nosso estoque. Só quem tem a ganhar é o nosso cliente que acredita na nossa promoção e com certeza vai vir aqui fazer a comparação e ver realmente os preços, como é que vai estar nessa segunda-feira. Lopes, eu tenho certeza que segunda-feira, de manhã cedo, a galera já vai estar aqui e vai contar com a super novidade, que é a facilidade que o pagamento que as lojas Noroeste acabam ainda dando, além desse preço super especial. Exatamente, né? O desconto, além do desconto, tem o prazo esticado, onde você vai estar parcelando, a primeira você vai pagar com 40 dias. Você compra na promoção com preço em baixo, prazo divide até dez vezes e vai pagar a primeira com 40 dias aí para você começar a pagar. Então, mais uma vez, quero convidar aí os nossos clientes aí de Bacabalde, da cidade vizinha, que realmente compareçam aqui nessa segunda-feira, que realmente vai ter aqui preços inacreditáveis. Estava olhando aqui os nossos calçados, calçado a partir de R$ 19,90, vai ter blusa a partir de R$ 9,90, camisa masculina, camisa que custava acima de R$ 100, vai estar aqui para R$ 29,90, muitos short jeans a partir de R$ 29,90. Então, assim, produto de qualidade. Não é qualquer preço, qualquer produto que a loja Noroeste vai botar e chamar a nossa população que realmente sabe que as nossas promoções é uma promoção que vale a pena vir conferir e, claro, renovar o guarda-roupa para o seu esposo, para a senhora, para os seus filhos. Pode vir nessa segunda-feira que eu tenho certeza que vai sair com muitos produtos, né, e prazo esticado e preço baixo também. Lopes, 7 de setembro está chegando, a galera gosta de vestir aquela roupazinha verde e amarela. Percebi ali que já começou a chegar. Vai ter delas também aí na promoção? Vai ter, né. Sempre pensando no nosso cliente, né, sabemos aí que o 7 de setembro já é uma data comemorativa, onde acontece o feriado e você também vai fazer bonito na avenida, né. Se você quer usar o verde e amarelo, você vai ter, se você quiser usar o vermelho, vai ter. Então, assim, né, nós estamos aí num momento aí onde você vai escolher e a loja Noroeste vai estar vestindo toda essa população. Claro que, mais uma vez, com o preço pequenininho, começa segunda-feira, liquida tudo Noroeste. Essa aqui vai valer a pena você vir e conferir aqui na nossa loja. Então você está esperando o quê? Você já vai reservando o dinheirozinho no bolso que segunda-feira você vem pra renovar o seu guarda-roupa pagando bastante baixo e, acima de tudo, com a qualidade lá em cima. As lojas Noroeste é as lojas que vendem moda. E aqui você já sabe, quando fala liquida tudo Noroeste, você pode acreditar que é preço baixo de verdade e qualidade de verdade também.